Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Boa tarde. Anderson Moraes, boa tarde. Duas coisas rápidas. Uma, que eu e o líder do PSL, doutor Serginho, estávamos conversando agora, e o que o senhor falou a respeito do Bruno Dauari e do doutor Serginho, isso não seria uma contra-informação? Não. Eu tenho... É. Sei. Sei que é problema. É? É problema. Não, tudo bem, mas olha só. Você não acha que é problema? Eu acho que é bastante. Bastante. Muito. Quero ficar até distante. Uma outra coisa, presidente, eu queria chamar a atenção aqui do líder de governo, Márcio Pacheco, também. Presidente, eu fui ontem à cidade de Vassouras e saí com pressa do Rio, fiz a opção de abastecer o meu carro lá perto da cidade de Vassouras, em Mendes, ali, enfim. E eu fiquei abismado de ver o preço da gasolina na bomba, R$ 5,39. O etanol estava a R$ 4,49. Então, assim, Márcio, nosso líder de governo, Márcio Pacheco, por favor, será que tem como nós tratarmos aqui dentro da casa, trazermos a matéria com relação ao ICMS nos combustíveis, mesmo que a gente faça a modificação, a redução da alíquota, pelo menos por um período que a gente assume essa responsabilidade, caso a arrecadação venha a diminuir, que a gente retorne, que a gente volte atrás da decisão que a gente tome aqui dentro da casa. Porque, Márcio, a população, na verdade, ela já não está mais aguentando. R$ 5,39 um litro de gasolina. Se você andar um pouquinho mais, se você andar mais 100 quilômetros, 80, 100 quilômetros, se for para a divisa de São Paulo, você vai encontrar a gasolina a R$ 3,99, o etanol a R$ 2,79. Então, existe essa mensagem do governo aqui dentro da casa. Vamos trazê-la para o parlamento. Deputado Anderson, não há mais mensagem. O governo retirou a mensagem. Retirou a mensagem? Retirou a mensagem. Não tem mais mensagem aqui. E nós podemos tratar, os deputados, de fazer um projeto e a gente assumir essa responsabilidade para a gente? indicar onde vai ter o aumento da receita. Só reduzir. Se você reduzir o ICM do etanol, com certeza a gente vai tornar um produto mais competitivo e, com certeza, as pessoas vão passar a abastecer mais num produto que nós produzíamos. Produzíamos aqui no Rio de Janeiro e, hoje, a gente não produz mais por conta do aumento dessa carga tributária. Então, com excelência, você pode apresentar, a gente bota para votar, sem problema. A gente trata a matéria aqui, se caso, se a gente aprovar e a gente tiver uma redução na arrecadação, vamos fazer um teste, pô. Acho que a população merece, pô. De pronto, por conta do regime, com excelência, tem que citar esse primeiro momento de onde vai aumentar a receita. E, ao contrário, a receita, em alguns meses, tem sido 100% do ano anterior. Em relação à arrecadação de etanol. O estudo, o estudo da secretaria chegou na casa? Eu recebi um estudo que, primeiro, dava uma perda de 175 milhões de reais por ano. Mas, se você comparar só maio, maio arrecadou mais 50 milhões do que o ano anterior. Então, esse estudo da fazenda, como alguns outros estudos, pode também estar furado. Não podemos ir para a prática, presidente? Pode, vossa excelência tem todo o direito. Pode ir apresentar o projeto ou pode mesmo requisitar a informação na fazenda. Entendi. Tá bom. Muito obrigado, presidente. Nada. Mas, a primeira questão de ordem, vossa excelência está certíssima. E, melhor ficarmos longe. Mas, não é contra a informação? Não é... Não é contra a informação? 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 Obrigada.